Galera, eu tô aqui com o seu chapolão. Qual que é... Chapolão é um cidadão salinense. Qual que é a sua profissão, seu chapolão? A minha profissão mesmo é essa, é bater marreta, é quebrar pedra, né? Porque eu gosto de trabalhar com serviço. Eu tenho vários serviços de eu fazer, mas eu adoro muito quebrar pedra, sabe? Há muitos anos. E como é que o senhor faz pra quebrar pedra? Eu coloco um pouco de fogo nela, depende do tamanho, né? Porque não é toda se precisa do fogo, mas depende do tamanho dela, eu coloco um fogo, ela vai cortando e aí eu pego e vou quebrando, porque o pedaço ficar melhor pra mim fica. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que o seu chapolão faz pra quebrar pedra, né? Igual ele falou do fogo, porque é uma aplicação da física direto. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Mas deixa eu filmar aqui só pra mostrar como é que faz pra pedra trincar em pedaço menor, né, seu chapolão? É porque você colocando um pouco de fogo, não é muito fogo não, é pouca lenha, você coloca pouca lenha e vai aumentar esse pouquinho ali, ó. Olha onde é que ela já estralou, tá vendo? Olha aqui, pessoal. De repente aqui ela já tá cortada, eu vou bater nela aqui, você vai ver, ela vai terminar de abrir. Por que que acontece? Aí, ele vai mostrar agora pra gente. Tá vendo? Aí ela já aqui, praticamente, tá pronta. Olha só. É desse jeito que trabalha, ó. Você viu como é que ela acabou de abrir? Olha aqui. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, seu chapolão. Olha. Aí, ela cortou aqui, ó. Isso é o fogo, isso é disso aí, ó. Isso é dilatação térmica, galera. É isso mesmo. É desse jeito. Aí, ela já cortou toda aqui, ó. Olha o que que o fogo faz, ó. É desse jeito. É muita coisa, né, um fogo faz uma coisa dessa. Uma pedra, ela não aguenta a cultura. Olha o tanto de pedra que o seu chapolão já quebrou só com fogo. E marreta-se aqui as madeiras pra ele queimar em cima das pedras, ó. Olha onde seu chapolão tá agora. Aqui, ó, devagarzinho eu vou arrancar nas pedras dela. Porque ela já tá cortada, tá entendendo? É isso aí, seu chapolão. Muito obrigado. Nada, por nada. Qualquer coisa, se você precisar, nós estamos aí. Beleza. Filma qualquer coisa. Valeu, galera. Aí... É isso aí. Se inscreve, dá like, compartilha. Um abraço. Eu vou lá em cima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.